Sabadão, dia 18 de maio, por volta das 9 horas da manhã. Chovia bastante e ventava também. Rua Antônio Alonso Gonzalês. Vocês podem reparar ali, tem uma árvore, que agora só está o resto desta árvore, gigantesca. Ela, com o vento forte, a chuvarada que caía, ela tomba sentido rua. Vocês podem reparar aqui, mostra aqui, Fernando, a afiação está um pouco mais baixa. Aquele poste ali na frente ficou um pouco inclinado. Tudo isso por conta do peso desta árvore que caiu nesta rua. Desde as 7 horas da manhã desta segunda-feira, as equipes da Terracon estão nas ruas e aqui também. Olha só, eles vão tentando agora retirar esta árvore ou o resto dela e vão cortando. Alguns galhos estão ali na rua e agora eles vão tentando cortar um pouco mais. Tiraram agora este pedação para vocês terem a ideia da dificuldade que é para colocar aqui esta parte da árvore em cima da caçamba. Todo um trabalho sendo utilizado com este equipamento. É tipo um muque. Olha só, vamos mostrar um pouco mais perto aqui, Fernando. Tamanho da árvore, o tronco dela. A raiz, quando ela tomba, ela estourou toda esta calçada, esta parte da calçada. A sorte que não passava ninguém no local e ela caiu sentido rua, não danificando nenhum edifício, nenhum prédio. Foi mais afiação. Mas se ela tomba para o outro lado, Deus do céu, aí o estrago seria maior, porque poderia destruir toda esta parte deste edifício. Então agora a equipe vai trabalhando, trabalho bastante difícil, mas agora eles vão aí cortando e tentando retirar parte desta árvore. Que é uma árvore da espécie Ficus, que já é condenada em toda a cidade do Guarujá. Sendo que ela é proibida até a plantação dela em território guarujáense. Ela caiu no sentido dos prédios menores, do outro lado da rua. Se ela caiu para cá, tinha destruído bastante o nosso prédio. E na hora que ela caiu, começou a estourar os fios, pipocaram toda a afiação aqui da rua? Sim, o poste lá está bem torto, foi isso. Ele começou, pegou o cabo mais forte dele, aí ele foi endortando e começou a dar os curto-circuitos. Estouros e curto-circuitos. Tudo isso, estava chovendo no momento e não passava ninguém aqui no local? Não, foi muita sorte. Até aquela grade ali, a árvore cobriu todo aquele portão lá, não amassou nada. Muita, muita sorte. A gente ficou bastante preocupado. E o senhor morador desse prédio, parece que há muito tempo já estavam tentando com a prefeitura para a retirada desta árvore aqui. Ah, com certeza, o nosso síndico aqui é muito responsável, ele deve ter protocolado várias vezes na prefeitura requerimentos para a poda da árvore, mas, como sempre, a gente só acorda e depois a porta está arrombada. E essa árvore que caiu era a moradia de tantos pássaros que cantavam aqui nesta rua. Ainda ficou algumas árvores, mas ela era a moradia de muitos desses animais. É assim, eu fico muito triste quando uma árvore cai pela árvore, pelos passarinhos. Mas o que a gente quer entender é o seguinte, hoje, nesse vídeo que a gente pôde acompanhar, nada aconteceu, nada de pior aconteceu. Não caiu em cima de um carro, o poste não tombou, a desgraça não foi maior. Mas a gente vê tantas árvores em situação de risco no Guarujá, e a pergunta fica, a gente não pode mexer? Porque eu sei que, inclusive, para você tirar uma árvore de dentro do teu quintal, você tem que pedir permissão. Mas, quando você pede poda, também não vai. Então, assim, eu estou falando como leiga, como ignorante. Vai precisar acontecer uma desgraça, ou a gente pode contar com o poder público, ou o poder público vai dar esse direito a gente poder podar as árvores. Eu estou falando como leiga, tá? Eu queria entender o que vai acontecer. É uma pena, era um grande abrigo de passarinhos. Foi minha paisagem, ali, minha vista, por anos, quase quatro anos. Tá certo, Ávoles? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.